E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com a participação do presidente Lula na cúpula virtual Vozes do Sul Global. E na fala, junto a outros líderes mundiais, o presidente Lula defendeu o combate à fome e as mudanças climáticas. Quem tem mais detalhes pra gente é a repórter Gabriela Noronha, ao vivo lá do Palácio do Planalto. Boa noite, Gabi. Como foi o discurso do presidente Lula? Boa noite, Ana, Roberto, uma boa noite a todos que nos assistem. Olha, o presidente participou do evento por videoconferência e a convite do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. E durante o discurso, Lula destacou a necessidade de avançar nos objetivos de desenvolvimento sustentável que traçam metas para os próximos anos, como o combate à pobreza e igualdade de gênero. O presidente lembrou que só um quinto dessas metas está progredindo como esperado. Sobre a presidência brasileira do G20, que começa em dezembro, Lula ressaltou que o país se dedicará a medidas de combate à fome e ao enfrentamento da mudança do clima. Disse ainda que durante a COP30, que será realizada em Belém, no Pará, em 2025, o Brasil vai insistir para que os países desenvolvidos assumam metas mais ambiciosas e cumpram seus compromissos. Lula afirmou que o Brasil tem trabalhado incansavelmente pela paz ao redor do mundo. Já de tarde, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Lula também recebeu cartas de 13 embaixadores no Brasil. A apresentação dessas cartas é parte do rito diplomático, quando o embaixador estrangeiro formaliza que está chegando ao país. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, Gabriela. Obrigado pelas informações. Boa noite aí. Tchau, Gabriela.